M.T. Record Oferecimento Sennar M.T. Dezessete horas cinquenta e cinco minutos, boa noite, começa mais uma edição do M.T. Record. Hoje, vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e dois, uma sexta-feira. Felizmente, chegamos ao final de mais uma semana. Deus tem nos trazido e tem proporcionado condições para que nós tivéssemos uma semana abençoada e chegássemos ao final de semana. Motivos mais que suficientes para nós dizermos, no mínimo, muito obrigado, Senhor, por ter me trazido até aqui. Começamos a nossa edição, vai até as seis horas e cinquenta e cinco minutos. Depois tem o Jornal da Record com as informações do Brasil e do mundo. E, com certeza, hoje o destaque é novamente a guerra da Rússia com a Ucrânia. Grandes e perigosos problemas e várias mortes já acontecidas durante o dia, hoje, em combate com esses dois países. Claro, além de outras informações também. Começando a nossa informação de hoje, vamos falar do trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que vai fazer durante o feriado de carnaval. Esse trabalho será intensificado durante esta operação, a disputa ao governo do Estado do Mato Grosso. Eu diria que não é interessante essa disputa, mas a gente sabe que a política e as eleições sempre são uma caixinha de surpresa. MT Record de hoje termina aqui, um grande abraço, obrigado a você que nos acompanhou nessa edição toda. Desejo a você uma excelente noite, um bom final de semana e reserva um tempinho para Deus também, porque ele te deu um tempo para você também conversar com ele e mostrar a sua gratidão. Excelente noite para você, um bom feriado, um bom domingo e eu volto segunda neste mesmo horário. Até lá. MT Record MT Record Oferecimento Oferecimento Senar MT